Sr. Presidente, eu tenho posição favorável nesta matéria. Inicialmente, eu parabenizo o Poder Legislativo brasileiro, que mesmo muito criticado, vem cumprindo o seu papel de defesa da sociedade vulnerável neste tempo de pandemia. Eu escrevi para debater o projeto que defende as santas casas, as instituições filantrópicas, na compreensão de que nós precisamos de fortalecer este segmento da sociedade, que geralmente a custo zero para o erário público, ou com pequena ajuda de parte destas instituições, têm feito a missão socorro. E agora, como nunca nesta crise, nesta pandemia, já estão nas ruas socorrendo pessoas, levando alimento, levando socorro na saúde. O artigo 19 da Constituição Federal, ele foi feliz quando tratou do Estado brasileiro laico. Esta laicidade, ela tem sim a sua importância, porque o Estado é o Estado, a Igreja é a Igreja. Mas na parte B deste artigo, não ficou claro do objetivo e das ações de uma instituição religiosa, ou não, mas que exerce a filantropia, de socorrer pessoas tendo ajuda do poder do erário público. Qualquer instituição religiosa está geograficamente distribuída no Brasil e, portanto, penetra de maneira rápida, de maneira ágil, nos bolsões pobres do país. Basta observar isto nos grandes centros ou nas regiões periféricas de qualquer cidade brasileira, sobretudo as maiores. Portanto, esta medida, ela traz para nós este prazer de apoiar a filantropia e as Santas Casas. Fica aqui meus parabéns a quem tem autoria deste projeto, a Vossa Excelência, tão criticado, mas que está fazendo um trabalho de coerência e muito bem estabelecido na democracia e no apoio ao Brasil, aos deputados que estão unidos e ágeis para defender o nosso país. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.